E aí galera, beleza? Tamo aí de novo pra um vídeo novo aqui no canal, é nóis! E hoje vai ser com som de moto passando, essas coisas e tal, porque vai ser um vídeo mais narrador mesmo, tipo, falando o que vai acontecer daqui pra frente no canal, se esse vídeo der uma boa repercussão aí, porque eu tô fazendo mapas pra dar uma forçada no computador, testar a placa de vídeo, essas coisas, processador de vocês. E quem pegou o Far Cry 3 de graça aí, vai poder testar os mapas aí, que eu vou deixar tudo na descrição em outros vídeos, tá? Eu vou... na verdade nesse mesmo eu vou upar, tá? O próprio mapa. Aí quem quiser, vai tá... é só abrir pelo Far Cry mapa editor e pronto. Finalizou e já era. Aí você testa o seu PC ao extremo e tal, vê como que tá acontecendo, se você instalou certinho a placa de vídeo, processador. e como que tá seu PC, porque mostra os frames e tal, beleza? Então é isso, é um vídeo pequeno, é só pra contextualizar pra vocês o que eu estou fazendo no momento e fazer o teste aí dos mapas aí. Os mapas não, só um mapa mesmo que eu tô testando aqui, beleza? Às vezes eu rodo em 8 frames, 9 frames, dependendo do computador. Assim, uma parte já, porque tem muita explosão, muito NPC, entendeu? É um teste de processador e placa de vídeo ao mesmo tempo, tá? Então é isso aí, obrigado por quem ficou até aqui. É um vídeo rápido, só pra contextualizar mesmo. E obrigado por quem tá assistindo os vídeos aí, tá? Até o final do ano eu quero bater 2 mil inscritos aí e correr atrás, beleza? Então é isso, valeu, falou e até o próximo vídeo aí, gente. Fui.